A paz do Senhor Jesus, crianças! Olá, crianças! Chegamos em mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical Online. Nós estamos estudando a lição dos juniores para a classe de 9 e 10 anos. Vamos conosco para o próximo slide. Então, está aí a capa da nossa revista, cujo título é Vitórias do Povo de Deus. E hoje nós estudaremos a penúltima lição dessa revista, a lição de número 12. E, crianças, hoje nós estudaremos a vitória maior do povo de Deus, quando Cristo venceu a morte. Vamos, então, agora fechar os nossos olhos, vamos para o nosso momento de oração. Pai querido, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui reunidos para aprender da Tua Palavra. Senhor Jesus, abençoa as nossas vidas. Abra os nossos corações, o nosso entendimento, para que possamos aprender um pouco mais de Ti neste dia. E o nosso memorizando de hoje se encontra no livro de Salmos, capítulo 6, versículo 9. Vamos ler? Ele me escuta quando peço ajuda e atende as minhas orações. Novamente? Ele me escuta quando peço ajuda e atende as minhas orações. Salmos, capítulo 6, versículo 9. O Explorando as Escrituras Hoje, nós vamos estudar a história que se encontra registrada no livro de Mateus, capítulos 27 e 28. Se você não está com a sua Bíblia, pegue ela, abra no livro de Mateus, capítulo 27, a partir do verso 44 em diante e o capítulo 28. Nós vamos também, antes da história, falar de três palavras que vão estar na história e que a gente deve conversar um pouquinho antes para vocês guardarem, fixarem, aprenderem, compreenderem bem a história. Que são os vocabulários das palavras misericórdia e discípulos. Também tem a palavra sepulcro que está no próximo slide. Misericórdia, crianças, é aquele sentimento que nós vamos ter, desenvolver, de compaixão em razão de algo que deu errado para outra pessoa, que fez a outra pessoa infeliz. É a capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa está sentindo. E quando nós sentimos isso, temos esse sentimento de misericórdia, nós também nos tornamos solidários com ela. Então, quando nós compreendemos que uma pessoa que mora na rua está sentindo frio, o nosso ato de solidariedade e de misericórdia é doar um agasalho para essa criança, para esse homem, para essa mulher. Assim, nós estamos sendo misericórdia, nós estamos sendo solidários, porque nós estamos compreendendo a dor que ela está sentindo, aquele sentimento de frio que ela está passando. Isso é um exemplo, crianças. Nós também vamos ver a palavra discípulos. Discípulos é muito referida na palavra de Deus, os doze discípulos de Jesus. Mas a palavra discípulos, ela é usada num contexto geral, né? E ela significa as pessoas que seguem o exemplo de outra. Então, para a gente, na palavra de Deus, é bem claro que os discípulos de Jesus eram aqueles que seguiam a Jesus. E também uma palavra, eu coloquei até uma imagem, é a palavra sepulcro. Sepulcro é aquele túmulo construído na pedra. Então, Jesus, ele foi colocado num sepulcro, um túmulo construído na pedra. Como vocês já sabem o título da história, Cristo venceu a morte, Eu acredito que todos vocês já tenham ideia de como foi o desenrolar de toda essa história. Mas, sempre é bom nós relembrarmos. E todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos enche de fé, de alegria e de esperança. Vamos começar, então, a história de hoje? Crianças, vocês se recordam que Jesus, ele nasceu no ventre de Maria, né? E Maria se casou com José. Maria e José eram os pais terrenos de Jesus. Mas, Jesus sabia que o verdadeiro pai dele era Deus. Ele também sabia que ele veio à terra por um propósito, né? Ele veio para cumprir algo, para cumprir uma missão. E, então, no desenvolver da vida de Jesus, ele realizou muitos milagres, ele ensinou muitas coisas aos homens, mesmo os mais velhos que ele, porque ele falava de algo maravilhoso, algo que somente o Senhor tinha sabedoria para falar, para tratar. E, cumprindo, sabendo do ministério para que ele veio, chegou num determinado momento, Jesus fez um, junto com os seus discípulos, fez a ceia do Senhor. E, naquele momento, eles estavam na ceia, Jesus disse aos discípulos que o fizessem isso em memória dele. Partir o pão e tomar o vinho representariam o sangue de Jesus. Tudo, crianças, que o Senhor fala, vai se cumprindo. Tudo que está registrado na Bíblia, nós vamos percebendo que muitas das coisas se cumpriram e ainda vai se cumprir. Após a ceia, Jesus chamou os seus discípulos para o Getsemane. Chegando no Getsemane, o Senhor já estava se sentindo a necessidade de orar. Jesus foi falar com o Pai. Ele estava sentindo uma tristeza muito grande, uma aflição, uma agonia. E ele, então, no Getsemane, pede para que dois discípulos fiquem ali, orando com ele. Mas ele se retirou para um lugar mais afastado. E ali ele falou para o Senhor, falou para Deus. Jesus retorna onde deixou os discípulos e percebem que eles estão dormindo. E falte a ele que é necessário vigiar. Mas ele sobe mais duas vezes para orar e as frases de Jesus são as mesmas para o Senhor. Pai, se for possível, retire de mim este cálice, mas se não for, que seja feita a sua vontade. Jesus, ele sabia o propósito para o qual a Deus havia enviado ele à terra. E ele sabia pelo sofrimento que iria passar. Mas ele não desistiu. Os planos do Senhor, pelo amor que ele tem a nós, a humanidade, a criatura que ele criou, ele manteve os planos dele de salvação, de perdão pelos nossos pecados. Então, criança, momentos depois, após Jesus orar no Getsemane, aparece Judas e Judas aproxima-se de Jesus e o beija. E logo em seguida, quando Judas beija Jesus, os soldados chegam e prendem Jesus. Judas foi aquele discípulo que traiu Jesus, que, por causa de algumas moedas, ele vendeu a informação de aonde estaria o Mestre Jesus e quem seria ele. O combinado de dar o beijo no Mestre revelava aos soldados quem era Jesus. Então, Jesus é levado até Pilatos, Jesus foi condenado e foi levado, foi colocado sobre ele uma cruz, a cruz preparada para que ali ele seja crucificado. ele levou aquela cruz sendo açoitado, sendo cuspido, sendo xingado, com uma multidão ao redor, dizendo para que ele fosse ali crucificado, pedindo pela crucificação de Jesus. E ele, então, chega ao local da crucificação chamado Golgotha. Lá, ele recebe os pregos nos pés e nas mãos, onde, na cruz que ele mesmo carregou e o crucificam. Perto da cruz estavam a sua mãe, Maria, estavam outras mulheres, estavam os discípulos de Jesus. Todos vendo aquela triste cena onde o mestre seria ali crucificado. Lá, crianças, naquele momento, além de Jesus, haviam mais duas outras pessoas sendo crucificadas. A crucificação era uma das mortes mais vis, apenas aqueles que estavam ali colocados como ladrões, como pessoas que fizeram mal a outras e que eram crucificadas. E Jesus não havia feito nada, né? Jesus sobre ele não tinha pecado algum, crime algum, mas ele foi ali, né? Colocado junto com os ladrões para ser crucificado. E um dos ladrões ele pede misericórdia para Jesus. Ele fala, mestre, hoje, mestre, eu reconheço que o Senhor é rei, que o Senhor é Deus. E Jesus responde para ele, hoje mesmo tu estarás no paraíso comigo. Após ter vertido todo ali o seu sangue, após pedaços do corpo de Jesus ser dilacerado, Jesus diz, tudo está consumado, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E em seguida, Jesus morreu. Nesse momento, crianças, há um terremoto, o céu fica preto, alguns mortos saem dos seus túmulos e todos ali percebem que ele efetivamente era um rei dos reis, o senhor dos senhores. José de Arimateia vai até Pilatos e pede para Pilatos que seja entregue a ele o corpo de Jesus. Então, José de Arimateia pega um lenço e um lençol, cobre Jesus e coloca ele dentro do sepulcro. Colocam ele naquela pedra, aquele sepulcro novo e fecham com uma pedra. Ali ficou o corpo de Jesus naquela sexta-feira após a crucificação Jesus é colocado dentro do sepulcro. no sábado crianças as mesmas pessoas que ali condenaram Jesus Pilatos os anciãos eles falaram olha aquele né que nós crucificamos Jesus ele dizia que ressuscitaria após o terceiro dia então acho que nós devemos vigiar ali o sepulcro devemos mandar soldados para lá para proteger aquele lugar pois senão é bem capaz que os discípulos de Jesus queiram entrar lá e roubar o corpo dele para depois dizer que ele não estará mais lá então os soldados ficam e é determinado que ali eles não saiam e fiquem ali vigiando para que ninguém chegue perto do túmulo porém crianças no sábado de manhã aparece um anjo a terra treme e aqueles soldados ficaram apavorados e ficam como se fossem mortos caem no chão eles não chegaram a morrer mas ficam como se ficassem mortos e a pedra é aberta logo em seguida crianças aparecem as mulheres as amigas de Jesus que iam embalsamar o corpo do mestre mas quando elas chegam ali o anjo lhes diz não tenham medo aquele a quem vocês vieram ver Jesus já não está mais aqui ele ressuscitou e diz para elas entrem e vejam as mulheres estavam pasmas como estavam vendo com a pedra removida os soldados caídos no chão e elas com as especiarias para elogir o corpo de Jesus e ao mesmo tempo que o anjo havia dito para elas então elas adentram ali ao sepulcro e vem com seus próprios olhos que não estava mais lá o corpo do Senhor Jesus o anjo lhes perguntou por que buscam o vivo entre os mortos se ele não está aqui mas ressuscitou então crianças com o coração cheio alegre elas retornam para contar aos discípulos o que tinham visto ali e no caminho antes de chegar até os discípulos Jesus lhes aparece no caminho e lhes diz vão vão até os discípulos e digam que lá eu os encontrarei então elas saem rapidamente com muita alegria com muito temor e correm para avisar os discípulos e dizem aleluia o nosso redentor vive e Jesus crianças está vivo ele é o único que reina para todos sempre ele é o único que ressuscitou e fez passou por todo sofrimento passou por tudo o que passou nesta terra por amor a mim e a você naquele momento onde ele diz que tudo foi consumado ele abre para mim e para você a possibilidade de falarmos diretamente com o Senhor através das nossas orações ele se faz presente e ele encontra então os discípulos encontra essas mulheres e diz para eles olham vejam eu venci a morte que agora vocês continuem falando de mim pregando a salvação pregando o batismo pois eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos glória a Deus que vitória nós temos através do sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado que nos trouxe a salvação eu estou muito alegre de ter podido compartilhar com vocês esta linda história esta mais linda e talvez a maior vitória do povo de Deus pois Cristo venceu a morte vamos orar vamos agradecer a Deus por esta oportunidade pai mais uma vez eu quero te agradecer Jesus por seu grande amor Deus obrigada por enviar o seu filho para morrer na cruz por nossos pecados obrigada por nos dar o direito a salvação obrigada por nos dar o acesso a falar contigo pois nós sabemos que o Senhor nos ouve o Senhor nos atende o Senhor tem um plano perfeito para cada um de nós que nós possamos a cada dia sermos gratos pelo teu favor pela tua graça nós possamos a cada dia entender que não somos nós mas é o Senhor por nós que nos dá a vida eterna continua conosco Jesus guardando a cada um abençoa cada lar pai cada família cada coração de cada criança Senhor que está vendo assistindo essa aula pai só o Senhor conhece o que tem neste coração então eu peço a ti alegria eu peço a ti consolo eu peço a ti refúgio eu te peço graça eu peço que o Senhor esteja abençoando cada um dos teus filhos a cada um de nós meu pai sonda também o meu coração e nos presenteia Jesus com a tua presença com o teu amor por nós que nos diz que não nos abandona nunca né que está conosco em todos os em todo tempo em todos os minutos do nosso dia obrigada por tudo Senhor obrigada por esta aula em nome de Jesus te agradeço amém crianças que alegria que alegria estar com vocês em mais uma aula da EABD fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima aula tchau tchau tchau